As câmeras de um parque na ilha de Java, na Indonésia, registraram imagens de filhotes do rinoceronte mais raro do mundo. Os três pequenos rinocerontes de Java são filhos de mães diferentes e foram filmados nos últimos meses em condições saudáveis. Ativistas comemoraram e querem garantir agora a proteção dos animais. A descoberta eleva a um total de 60 o número de rinocerontes de Java presentes no parque. A espécie conhecida pelas dobras características da pele está à beira da extinção como consequência da caça ilegal e da destruição de seu habitat natural. No passado, existiam milhares de rinocerontes de Java no sudeste asiático.